Signo de Virgem, uma rapidinha para o amor. Peço desculpas pelo cenário. Vou precisar encontrar uma outra alternativa, uma outra solução. E por enquanto vai ficar assim, eu vou mostrando manualmente as cartas para vocês. E espero que vocês não se importem e que vocês foquem no que realmente merece a sua atenção, que é a mensagem. Que Deus abençoe os seus caminhos, signo de Virgem, de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Receba no seu coração as bênçãos divinas. Sintoniza na melhor frequência, na melhor energia. E as leituras também podem estar espelhadas. Então, se você está aqui para assistir sobre alguém especial do seu coração, que tem signo de Virgem forte no mapa, Fica à vontade, que a leitura também pode ressoar para você. Então, a todos que estão aqui, recebam a bênção de Deus, que vos protege, que vos ama. E está sempre trazendo, então, as orientações também. Para que tudo vá bem nas suas vidas. Então, simbora ver de que coração apaixonado. Coruja vai falar hoje aqui. Alguém que está numa ansiedade. Pode ser que essa pessoa não dorme. É, tem alguém aqui ou se culpando, ou está muito triste. Nove de Espadas. Isso tem a ver com relacionamento. Então, ou essa pessoa está triste porque não casou com você, ou essa pessoa é alguém que é casado ou casada, ou vocês são casados. Já vamos descobrir os detalhes. Cavaleiro de Pentáculos. É uma torto. Dois de Pentáculos. É, tem alguém que quer equilibrar as coisas com você. Fazer planos de casamento. Justamente. Carta da Temperança. Só que essa situação está exigindo paciência de vocês. É alguém que quer voltar para os teus caminhos, tá? Seis de Espadas. Roda da Fortuna. Essa pessoa sente que a conexão é destinada. E a Roda da Fortuna também pode falar de um acontecimento inesperado ou radical. Mas aqui eu sinto mais que está se referindo ao retorno dessa pessoa. É para ter aqui a união com você. Dois de Copas. E quer fazer a mágica acontecer. Que seria trazer, então, um equilíbrio para a relação. Então, tem alguém aqui que está nessa energia de fé, de esperança. E de manifestação. É alguém que quer realmente voltar para os teus caminhos. Sente muito a tua falta. Olha só o quanto que essa pessoa sente a tua falta. É com você que esse alecrim se vê formando uma família, tá? Se vocês eram casados, né? Essa pessoa quer voltar. Se vocês não eram casados, essa pessoa quer se casar de qualquer forma aqui. Quer fazer planos. Com certeza. Quer entregar para você os sentimentos. Para se unir a você. Você é minha escolha. Então, tem essa questão do equilíbrio aqui. Dois de pentáculos com o mágico. Aqui também está falando que essa pessoa precisou se equilibrar financeiramente. Para, então, poder se declarar para você. Só que o fato de esse alecrim ter se focado mais no trabalho. Acabou que você foi embora. Você não ficou esperando. A roda girou. Para alguns, você até já está em um outro relacionamento. Vamos ver as frases. Vou trazer o roxinho para vocês hoje na Rapidinha para o Amor, signo de Virgem. Aqui também está falando que aquilo que demorou parece que agora vai acelerar. Carta da Roda da Fortuna, dois de copas e o mágico. Aqui parece que o retorno dessa pessoa vai ser em breve. Pode até te pegar de surpresa mesmo. E esse alecrim vai dizer tudo isso para você. Você que sente muito a tua falta. Você aqui é a tampa da minha panela. Com você eu sou capaz de conquistar tudo. Não tem uma frase de um dos oráculos das frases. Tem uma frase que é assim. E veio na minha intuição. Então, eu falei... Aí mesmo focando no trabalho, essa pessoa nunca te esqueceu. Porque você é tudo o que eu sempre quis. Não estou falando. Você é tudo o que eu sempre quis. Quero ser o seu amor eterno. Olha só. É. Nossa, quero ser o seu amor eterno. Olha que coisa linda. Olha. 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 Dois de copas. Eu deveria ter demonstrado mais sentimentos por você. Perfeito. Aqui a pessoa se focou no trabalho. E acabou te perdendo. Não te priorizou. Não te deu atenção. Carinho. E agora nem dorme aqui. Eu deveria ter demonstrado mais sentimento por você. É. A Turtle. Agora está entendendo que demorou demais. Né. Porque mesmo que a pessoa precisasse equilibrar a parte financeira da vida dela. Por que não estar em contato com você? Né. Ignorou. A pessoa te ignorou aqui. E você foi embora mesmo. Essa pessoa está muito apreensiva achando que você já encontrou outra pessoa. Que você manifestou alguém que te dá atenção, carinho, que está fazendo planos com você. Uhum. Essa pessoa só te deu valor depois de te perder. Preciso te ver. Agora está com pressa. Agora essa pessoa está com pressa aqui, ó. Uhum. Eu acredito que esse alecrim quer se certificar de que você não está com ninguém. Ou vai descobrir que você já tem alguém. Porque aqui um tempo passou, tá? Carta da temperança faz um tempinho já que tá nesse chove e não olha, né? Entre vocês. Você é tudo o que eu sempre quis. Quero ser o seu amor eterno. Eu deveria ter demonstrado mais sentimento por você. Preciso te ver. Aqui também pode ter tido algum tipo de influência familiar que também atrapalhou a conexão. Acredito que, de alguma forma, esse alecrim se sente muito cobrado pela família. Na parte negócios, finanças. Se essa pessoa era casada, parece que não estão mais juntos, sabe? Essa pessoa se separou pra poder voltar pra você. Pra poder ficar com você. Se é alguém com quem você já foi casado ou casada, essa pessoa não foi muito atenciosa, muito carinhosa no relacionamento e se arrependeu. E pra quem não é casado ou casada, essa pessoa quer muito se casar com você. Quer fazer planos de uma união abençoada aqui. Essa pessoa pensa muito em você. Energia do mágico. Com dois de pentáculos também, né? Eu abri a leitura com nove de espadas. Então, tem essa energia de muito pensamento. Desejo de manifestação. De qualquer forma, alguém quer voltar pros teus caminhos. É a volta dos que não foram. Signo de virgem. A pessoa te ama, hein? Quero ser o seu amor eterno. Você é tudo que eu sempre quis. Nossa! Amor eterno aqui. Destinado. Essa pessoa sente essa conexão de destino em relação a você. É, e a culpa é essa realmente. De não ter demonstrado mais sentimentos por você. Te deixar... Essa pessoa te deixou ir embora. Então, a culpa é por ter te deixado partir. Então, signos eu tenho aqui gêmeos, libra, aquário, capricórnio, touro, virgem. Bem forte, signos de ar. E signos de terra. Tenho aqui também escorpião, câncer e peixes. É isso, meus amores. Conta pra mim nos comentários se essa leitura foi pra você. Se você sente no seu coração que é do teu alecrim que eu tô falando aqui. E se não for a tua história, o teu momento, tá tudo bem também. Convido vocês a vir orar comigo no canal Orações Abençoadas. Tem mantra, tem Ho'oponopono, tem salmos, tem orações, logicamente. Tem muita coisa legal e com certeza vai ajudar a elevar a vibração pra você sintonizar na energia da paz, da gratidão, do amor. Só vai fazer bem pra você, pode ter certeza, tá? Então, se inscreve lá, se inscreve também aqui. E gratidão sempre. Um beijo. Tchau, tchau.